Música 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 Mas ela veio me xingando, gênio, fago, perguntando quem é as rabiru aí Espera aí, espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, às vezes eu sei, vou te explicar O nome dela é Jibber, eu me comprei a marotite Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jibber, eu me comprei a marotite Ela faz umas paradas, eu quero mais um macho A manhã é Jibber, eu me comprei a marotite A manhã é Jibber, eu me comprei a marotite A curta e nem do estourado Viva o perfeito, faz o gentil, cabelo do dedo Mas ela veio me xingando, gênio, fago, perguntando quem é as rabiru aí Espera aí, espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, às vezes eu sei, vou te explicar O nome dela é Jibber Jibber, eu me comprei a marotite Eu me comprei a marotite Não é minha namorada Não é minha namorada Não é minha namorada Eu me comprei a marotite Eu me comprei a marotite Ela faz umas paradas Eu quero mais com você Música Música Aqui o querido que ele abraça Alô, Tragalini, tamo junto Jogando, filho, pro GFI